Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número... 481. Eu sou Rafael Dantes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mantenedor do Bibotalque, e teologia é nosso esporte. Eu sou Rodrigo Bibo, e quando eu precisar, vou ligar no 190. Olha aí, é onde a gente liga, né, cara? É onde a gente liga quando tem bandido em casa, na vizinhança. Ah, só um alto também a gente liga, se bem que agora eu já aceitei e não ligo mais. Porque não adianta, não tem o que fazer. Vizinho, barulhento, é só a volta de Jesus que resolve mesmo. Aqui fala o André Reink, e eu ia cantar aquela música do Titãs, mas acho que ia pegar mal com os nossos amigos aí. Caraca, qual que é? Polícia para quem precisa? Essa aí aparece até no Tropa de Elixir, tu lembra? Rolou uma tensão ali. Caraca, essa música, ela é contrária aos policiais, já é uma crítica aos policiais também, essa música aí? Ela é uma crítica que não parece que é uma crítica, mas é, eles fizeram ela ali no final do período militar, e aí o troço é todo mais ou menos dito, mas não dito, entende? Com um jogo de palavras. Isso, com um jogo de vírgulas que não aparece quando tu fala ou canta, então é por aí. Ah, tipo o Cálice, né, daquele cantor famoso, Chico Buarque, entendi, muito bom. E Urias, convocado para o Exército do Deus Vivo. Pô, Urias, na história bíblica aí, né, enfim, a gente, não é um relato sobre Urias da Bíblia, vamos deixar pra lá, hein. Aqui é o Abner, e há 14 anos eu sirvo a Deus através do serviço à sociedade. Muito bom. Pronto. Eu sou o Joab, e não é à toa que eles trazem a espada na mão. Muito bom. Gente, estamos aqui com Urias, Abner e Joab. Obviamente, esses não são os nomes verdadeiros desses irmãos que estão aqui com a gente, que trabalham na polícia, são policiais, depois até eles podem especificar um pouquinho, né, policial, militar, civil, até explicar pra nós a diferença. E esse podcast surge pra nós entendermos um pouquinho o dilema, e até uma questão ética de ser um policial e ao mesmo tempo crente. Eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar, sempre, André, que eu pensava em profissão e cristianismo, eu pensava em advogado. Caraca, como é que o cara é advogado e crente, né? Porque, pô, advogado mente, né? E, tadinho, como eu sou inocente, né? E por conta de alguns acontecimentos que foram veiculados na mídia, de procedimentos e abordagens policiais, o André fez uma postagem no Instagram, muito boa, por sinal, e isso fez com que o direct do André... Ah, André, conta essa história aí, tu tá aqui no podcast, pô, conta essa história aí. Tá, então, cara, eu nunca posto nada envolvendo questões de notícias locais ou comentando casos de, sei lá, que envolva política ou a ação em geral, né? E hoje, quando você fala em questões que envolvem, por exemplo, que foi a minha postagem violência policial, o caso do rapaz que morreu ali nas mãos da Polícia Rodoviária Federal, fiz uma postagem ali comentando um pouco sobre como o mal está atuando no mundo, né? Inclusive, eventualmente, em lugares como a própria polícia, que deveria estar protegendo. E ali deu uma repercussão relativamente forte ali, não tanto também quanto a gente imagina, mas relativamente forte, mas a parte boa disso tudo é que alguns irmãos me contataram direto no direct, né? Com quem a gente tá conversando hoje, a gente conversou um pouco ali, algumas... e tratamos um pouco dessa questão do que é ser um policial cristão. E aí eu fiquei muito sensibilizado, porque a gente tava conversando ali, e aí eu resolvi, não, vou fazer um post, até pra testar um pouco o tema, ver o que acontece, como é que é a repercussão. Só que pra fazer isso, eu tinha que entender como é que é ser um policial cristão. Então eu pedi pra esses irmãos fazerem algum... dar um testemunho deles pra mim, né? Fazerem alguns comentários, respondendo algumas perguntas minhas, e aí gerou o post que eu fiz sobre o que é ser um policial cristão. E a repercussão foi muito boa, assim, eu vi, cara, pura verdade, eu acho que algumas centenas de policiais começaram a me seguir ali no Instagram, que foi um salto, assim, de alguns dias, e eu fui olhando quem foi entrando, e realmente, cara, tem muita gente na polícia, ou nas polícias, né, numa só. Eu já tenho muitos amigos no Exército, mas na polícia eu não conhecia muitos. E aí a gente descobre que tem muita gente atuando ali. Todos eles falando de como aquele post retrata exatamente a realidade do que eles passam. Por quê? Porque ele foi baseado no testemunho, de fato, né, desses irmãos, e que nos fala um pouco dessa frente. Então surgiu a nossa ideia aí com o Bíblio de também gravar um podcast, pra poder conversar com eles e a gente expor um pouco pra igreja, né, ela saber um pouco do que significa, né, trabalhar nessa frente tão difícil que é o da polícia. E eu confesso que eu não conhecia, assim, pessoalmente policiais, talvez até conhecesse, mas eu não sabia que eram, né, nas igrejas, porque a gente praticamente não fala desse assunto, né, ele não entra na pauta. E, eventualmente, algum policial até me comentou também, conversando no direct, né, não é nenhum dos entrevistados, mas ele falando das angústias que ele sente, por exemplo, quando houve a pregação do pastor. E falando sobre o amor cristão, sobre, né, dar a outra face, é tudo isso que faz parte do nosso cotidiano de pregação, e que, a rigor, cara, é impensável na atuação policial. Como é que ele vai reagir dando a outra face quando sofre uma agressão do mal ou tem que defender alguém, né? Exato. Vamos conversar sobre tudo isso. E antes dos nossos convidados se apresentarem, obviamente com seus nomes fictícios e bíblicos, a gente vai para os recados paroquiais e daqui a pouco a gente volta. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção você de São Paulo, você aí da capital de São Paulo, São Paulo capital, temos um BT Day no dia 15 de abril com o tema Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati, falando sobre esse tema que, infelizmente, extremamente necessário para os tempos em que vivemos e, com certeza, infelizmente, será tema também em abril de 2023. Espiritualidade para uma Sociedade Cansada é o tema do BT Day, promovido pela Igreja ICC, Igreja Cristã Conselheira, do meu amigo Samuel. E ele está fazendo esse BT Day lá na igreja dele, vai ser muito legal, dia 15 de abril, ali em São Paulo. Mais detalhes e garantir o seu ingresso, afinal, são só 150 vagas. O link está aqui na descrição deste BT Cast em bibotalque.com, tá bom? Espero vocês no BT Day em abril, dia 15 de abril de 2023, BT Day em São Paulo, capital, lá na ICC. Quero avisar também se você chegou aqui neste episódio, né, por conta do tema, te chamou a atenção o tema. Olha só, semana passada, nós tivemos a BT Week Bíblia e Racismo. Foi a semana inteira discutindo o tema da Bíblia, da hermenêutica, da teologia, da sociologia e da escravidão e do racismo. Foi simplesmente sensacional o episódio que nós lançamos na semana passada, né? Aliás, 5 episódios que lançamos na semana passada. Quero convidar você a ouvir esses BT Casts, porque eles estão sensacionais. E aproveita aqui também o recado paroquial, já que você está ouvindo. Galera, a Escola Bibotalque de Teologia está com descontaço, tá bom, gente? Apenas 420 reais, parcela única e você tem acesso por um ano à nossa plataforma, que já consta com mais de 60 aulas e aula ao vivo toda semana. E esses 420 reais você pode parcelar aí em várias vezes. Então aproveita esse desconto porque ano que vem a EBT vai subir, então 420 reais é aquele valorzão, é aquela Black Friday que você merece. Apenas 420 reais. Vem aprender teologia com a turma do Bibotalque. Galera, está eu dando aula e a galera que grava podcast aqui também está aparecendo com módulos. Fora que a gente tem um grupo no Telegram e WhatsApp muito vibrante, ou seja, você pode usar o Telegram ou o WhatsApp e a galera é muito vibrante, a galera se ajuda, os próprios alunos fazem encontros virtuais para tirarem dúvidas. Gente, a EBT é com certeza um método muito legal de você aprender teologia. Se você gosta de ouvir a forma com que eu conduzo aqui os podcasts, você gosta de aprender com o jeito do Bibotalque de ensinar teologia, você vai gostar da EBT, da Escola Bibotalque de Teologia. Vem ser o nosso aluno, o link está aqui na descrição deste BT Cast também. E olha só, dia 28 de novembro, dia 28 de novembro, uma segunda-feira, vai ter uma live muito especial às 20 horas no canal do Bibotalque. Se eu fosse você, assistia essa live porque vai ter coisa especial lá além de um conteúdo sensacional. Se embora então para esse episódio aí que é muito legal a gente entender a profissão dos nossos irmãos. Muito bom, meus amigos, eu queria que vocês se apresentassem. Cuidado, né, para não falar o nome de vocês aí, a gente tá... Pô, eu tô me sentindo assim numa parada meio conspiratória e tal. Caramba, tomara que eu não seja pressionado senão eu entregue todo mundo. Acho que é o primeiro podcast que tá acontecendo esse livro. Exato, é. Não, vou dizer pra vocês, se vier algum policial, alguém da corregedoria aí, quero saber quem foram os policiais que gravam contigo. Gente, eu vou mostrar essa gravação no Zoom, já tô dizendo que eu arrego fácil, que eu arrego fácil. Mas vamos lá. Não, mas até o pessoal entender, né, isso aí não é em função da polícia em si, mas é que realmente nós vivemos... O ambiente da internet, ele é terrível. Exato. E a gente sabe como podem aparecer haters em uma galera aí, então, pra preservar os irmãos disso. E se vocês que vivem diretamente com isso e estão fazendo esse tipo de alerta, eu que não tenho nenhum contato só posso obedecer. Então, acho que é mais prudente desse jeito. Muito bom. Urias, Urias, fala um pouquinho pra nós aí qual que é a sua atuação na polícia. Você já contou, eu sei, nos bastidores, mas faz uma versão agora resumida de tweet pra nossa audiência. Joia, Bibo, recém-patizado Urias aqui, policial militar de carreira, já estou na corporação faz 28 anos, contei pra vocês nos bastidores aí um pouquinho da trajetória. Eu ingressei numa escola de formação de oficiais, então, eu inicio a carreira lá no final dos anos 90 como aspirante, daí fui tenente. E aí, nesse início de carreira, realmente, a nossa, a característica do trabalho, eu sou policial militar, então, a característica do trabalho é um pouco mais, assim, mais ali na rua, no dia-a-dia, junto com as patrulhas, as guarnições de serviço que fazem o policiamento ostensivo, como vocês na chamada aí mencionaram bem o 190, né? Então, no início da carreira, pela própria característica de oficial, do trabalho dele na instituição policial militar, esse trabalho um pouco ali mais próximo do dia-a-dia mesmo, e aí, na medida em que vai sendo promovido, aí já vão assumindo funções mais de gestão, de gerenciamento. E desde a época que eu já ingressei na polícia militar, foi servindo ao senhor e passando por essas diversas situações em que nós somos, ao mesmo tempo, provocados, questionados, confrontados, e se você sai um pouquinho da linha qualquer, mas você não é crente, vem a pergunta dos seus próprios colegas, né? Então, basicamente, eu vou perguntar isso pra todos eles, mas como é que foi essa ideia de você, um jovem cristão, tomar essa decisão de, tipo, eu quero ser policial? Porque tem esse dilema, né? Você já tinha noção desse dilema, né? De lidar com uma arma, de talvez ter que tirar uma vida, você teve esse dilema ético ou não? A primeira coisa que você pensou é, tipo, não, servir a comunidade e se preciso for a chumbo no agressor, no ladrão, enfim. Ótima pergunta. Foi a minha família. Eu tenho familiares próximos, né? Um, especificamente, que ingressou muito jovem na Marinha. Ele gostava, admirava e ele ingressou. E aí, ele passa um tempo, fica cerca de seis anos servindo a Marinha, viaja, né? Esse mundão aí afora. daí ele retorna para o meu estado e, meio que por coincidência, ele acaba falando um tio convida ele pra ir, ou eu vou ali me inscrever no concurso da Polícia Militar. E aí, ele fala, não, o que você tá fazendo? Não, acabei de chegar e tal, chegando aqui na cidade agora, né? Cansei de fazer cruzeiro, quero ação. Pô, você vai ficar fazendo evento do governo aí? Aí, ele foi lá, ele foi acompanhar o outro rapaz que ia fazer a inscrição e ele falou, você tá aí, vamos fazer a inscrição também. Aí, ele fez e ingressou na Polícia Militar. Isso, eu, criança ainda pequeno, então, eu cresci vendo, né? Esse parente próximo sendo militar. E isso me gerava, assim, uma admiração por essa carreira militar. Mas, na minha, final da minha adolescência, início da juventude, eu tentei ingressar nos diversos concursos certames que houveram aqui e não consegui e isso esfriou essa pretensão. Até que, já depois, já tinha ingressado, eu tava fazendo um curso na Universidade Federal, um curso que não tem nada a ver, né, com serviço de segurança pública. Aí, aparece um novo concurso e aí, esse meu parente me fala, ó, vai ter um concurso agora, por que você não faz? Não, agora eu já tô aqui bem assentado, vou seguir, é mais ou menos, essa profissão aqui que eu já tinha vislumbrado, né, educação física. Eu tava, já, indo pro terceiro ano da formação e aí, eu falei assim, bom, aí eu joguei pra Deus. Falei assim, se for pra eu passar nesse concurso, eu vou, porque eu tô focado aqui na minha faculdade. E fui fazer a prova, tinha feito pré-vestibular dois anos antes, então, tava mais ou menos, fresco a ideia na cabeça. Fui lá, fiz a prova aí, né, pra honra e glória do Senhor, conseguimos a aprovação do vestibular, que era, junto com a, o sertane era a prova do vestibular da Universidade Federal e eu acabei ingressando. Foi meio que, parece que Deus tinha plantado esse sonho no meu coração, eu tentei, no momento houve portas fechadas e no momento parece que eu descansei, Deus falou assim, não, agora vamos pegar aquele sonho lá que você tinha esquecido e trazer à tona. Então, assim, a minha admiração era mais pela questão do trabalho militar, né, mas não necessariamente policial, mas ele acabou levando, juntando essas duas frentes, né, policial e militar. Legal. E aí, Abner, conta um pouquinho pra nós. Aqui nos bastidores, o Abner é um policial, mas pelo jeito não consegue domar muito gatos, né, tem problema com gatos, só tô vendo a tua luta com o teu gato peludo. meu filho aqui, ele tem um gato, o Menincon, é gigante o gato, né, e ele sobe na mesa, sobe nas coisas aqui, é uma bênção. Viu? Por isso que eu não tenho animal. Filho é inevitável, né, tem que ter, mas o animal de cimação eu faço. A forma como eu ingressei na corporação foi um pouco diferente da Urias, eu trabalhava no escritório e prestava ali serviço pro Banco Itaú, já trabalhava ali há alguns anos, tava com 23 pra 24 anos e tinha um colega meu que ele sonhava em ser policial militar, né? E na época teve aquela... Aí é o gato, de novo. Caraca, é grande mesmo, hein, velho? É grande, é grande. Caraca. Teve aquela crise lá nos Estados Unidos, lá, e falaram que haveria cortes, né, lá onde a gente trabalhava na época, e esse meu colega, o sonho dele era ser policial militar, o concurso estava aberto, ele se inscreveu e ficou insistindo pra eu me inscrever também, ele achava que eu tinha, que eu levava jeito pra coisa e eu não queria. Só que aí com medo de ficar desempregado, eu pensei, bom, vou prestar esse concurso, né? Vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Prestei o concurso, aconteceu que ele queria passar, ele reprovou e eu fui aprovado. Fiz todas as etapas do concurso e a intenção depois era entrar no corpo de bombeiro, ingressar no corpo de bombeiro, só que não foi possível. Todavia, fiquei na polícia, sou policial, já se foram aí 14 anos e sou muito satisfeito com a minha profissão, sou muito feliz e eu descobri através da profissão que eu posso servir as pessoas e posso servir a Deus também, né? A gente serve a Deus servindo as pessoas, basicamente assim. Enfim, tem sido uma experiência maravilhosa, tem sido uma... Todo dia é um aprendizado, né? A gente, todo dia, você aprende. É um serviço que, entre muitas coisas que se destacam dos demais, é a questão dele não ser aquele serviço monótono, aquela coisa, todo dia a mesma coisa, não. É um serviço muito dinâmico, todo dia muda, todo dia acontece coisas novas. É um serviço muito dinâmico e tal. Caraca, mano, não tenho dúvida disso. Não, Divo, é assim, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, basicamente isso. E você não sabe o que você vai fazer quando você trabalhar. Você é policial militar também? Também. É o cara do 190, enfim, é para tirar gato de árvore e pegar bandido que roubou coisa. Basicamente, gato de árvore é o bombeiro, desculpa, eu estou confundindo aqui. Foi mal, foi mal. É o catagato. Nós atuamos assim desde uma coisa simples, a coisa mais simples que você puder imaginar que é atravessar o velhinho na rua até ocorrência com resistência, sequestro ou qualquer ocorrência de grande vulto. Então, o policial militar ele trabalha diretamente com as pessoas, trabalha diretamente na rua, no chão da fábrica, está ali com as pessoas. Ele lidar com pessoas de toda a classe social, gênero, enfim, você trabalha com todo mundo, não tem hora nem lugar e pessoas. Você trabalha e tem que ir ali estar atuando da melhor forma possível, servir na sociedade da melhor maneira possível também. Muito bom. E tu, Joab, conta para nós. Pronto. Eu sou o primeiro policial da família, o único até agora, né? Os sobrinhos já se animaram também para querer ser polícia. Eu sou cristão, assim. Desde a infância nasci dentro de um lar cristão e família pentecostal. Meu apelido era até Tochinha quando era criança, né? E tive essa introdução no sistema religioso, na fé. Por um bom tempo da minha infância, eu, inclusive, desempenhei algumas funções como pregador mirim nas igrejas, congressos de criança. Eu ia lá, batia o pé e criança pulava. Não tem conversa aqui, não. Após isso... Isso aí podia ser o Bibo, eu acho. Ah, não, mas ele se converteu mais tarde. Não, eu fui adolescente, mas eu era do fogo também. Desde os três anos eu sabia 27 versículos decorados já. Caraca, eu com 40 não sei, velho. Enfim, continua. O assunto aqui é polícia, vamos. Pronto. Mas sempre eu tive essa vontade de ser policial. As fotos, os desfiles de 11 de setembro eu estava ali simbolizando um policial ali nos desfiles e a partir de um momento sou formado em filosofia. Tive que estudar, dar aula dois anos na rede pública para entender que minha função não era ser professor. Então eu passei a estudar para as carreiras policiais. Inicialmente eu estudava para a Polícia Federal. Quando saiu o concurso da Polícia Civil, sou investigador da Polícia Civil, agente de polícia, que também é polícia judiciária. Então eu vi uma grande oportunidade de realizar o sonho. Me considero um policial vocacionado e prestei o concurso. Tu é tipo detetive assim, não? Que a gente no filme vê como detetive. É tipo isso mesmo. É o cara que chega e passa assim da fitinha, né? Eu até me afastei do microfone que ele estava ensinando no Zoom. Você passa a fitinha, puxa o distintivo e tal e manda aqueles policiais, esses PMs aí que estão contaminando a cena do crime. É isso? Os caras são camarada pra caramba da gente aqui. Muito bom, cara. Então, e essa decisão de ser policial e é um fato assim que diferente dos colegas eu tive um enfrentamento digamos assim na infância. Como eu já relatei eu era pregador mirim e um certo dia eu ia fazer uma pregação cinco e meia da manhã numa rádio local quando o nosso veículo foi parado por alguns assaltantes. Eles fecharam a via que nós íamos no carro. Como eu era muito criança e eu estava muito empolgado com a pregação que eu ia fazer cedinho eu pedia ao meu tio que eu fosse no banco da frente porque eu estava muito empolgado e ele permitiu por ser o horário muito bem cedo não tinha trânsito então aquela situação ela se descortinou ali na nossa frente de vários indivíduos fazendo sinal pro carro parar a gente meu tio de pronto entendeu que era um assalto acelerou o carro porque a gente não sabia qual que era a intenção deles acelerou o carro e um desses indivíduos ele estava com uma pedra bem grande pesava mais de um quilo ele jogou no parabrisa do carro e o carro quebrou essa pedra atingiu quase que de cheio meu rosto tem uma cicatriz grande vocês não conseguem ver mas tem uma cicatriz de mais de 30 pontos então parece que isso aí me também motivou a ser policial e cuidar de outras pessoas apesar de desempenhar uma função diferente dos colegas militares eu trabalho diretamente na investigação que hoje eu estou na investigação de homicídios então ali digamos que eles sejam ali de frente passou a morte a gente assume logo de imediato então assim a gente também tem contato com bastante coisa desde quando ingressei na polícia eu ingressei investigações gerais furto, roubo crimes contra patrimônio em geral depois fiquei um tempo na entorpecente tóxico entorpecente e desse jeito tipo filme que o celular toque tu começa a escutar os caras é basicamente isso e agora a gente está na eu estou aqui na investigação de homicídios caraca legal hein legal bacana então Joab tu trabalha direto na investigação de assassinatos de crimes graves e Joab pode falar pra nós que se a saia é tudo errado já pode já vamos mudar aqui pra se a saia não rola os caras resolvem dois crimes em um episódio só The Killing é mais legal é coisa de cinema The Killing você assistiu Joab The Killing acho que é mais a tua vibe os caras demoram duas temporadas pra saber quem matou a Rose Larson aí é mais real e aí tem um monte de suspeitos que dão errado que não tem nada a ver é e também geram um pouco mas enfim não é a pauta aqui segue lá André desculpa eu tinha que aproveitar essa deixa então essa é uma questão forte né porque a gente está trabalhando aí com tu dar de cara com o mal num nível assim assombroso que a gente que a gente não está acostumado a isso né a gente não faz parte do meu cotidiano como designer nem do Bibo como teólogo dar de cara com a morte só em casos muito raros e por outras eventualidades não é o caso de vocês então me fala um pouco sobre como é que é essa perspectiva de encontrar talvez esse mal numa expressão tão grave tão drástica assim pronto da feita que a gente recebe a ocorrência geralmente no outro dia a gente da investigação não trabalha de maneira de regime de plantão naturalmente mas assim é sempre uma situação que a gente nunca está acostumado a observar uma cena de homicídio ela é sempre muito dramática então assim todas as vezes que a gente chega para iniciar uma investigação de homicídios geralmente é na cena no local do crime onde o indivíduo está lá morto e esse é um dos nossos maiores desafios que a gente como já foi dito encontra o mal na sua pior forma diferente de outras profissões e como a minha formação filosófica a gente costuma especular e falar sobre o mal na nossa profissão tanto da polícia civil quanto da polícia militar nós encaramos o mal na sua forma material e nesse sentido no crime de homicídio então muitos lugares assim que nós iniciamos as investigações é uma investigação sempre muito pesada porque nós vamos colher testemunhas entramos em contato com os familiares da vítima e esse contato ele é muito desgastante porque a gente tem contato direto com a tristeza com a ferida que a morte causa nos familiares e assim por vezes a gente tem que atender telefone fora de hora com o familiar perguntando se a gente tem alguma pista do domicílio do pai do irmão de um primo sempre com muita tristeza por vezes eles choram e a gente tem que ter esse nosso lado sensível e espiritual também ali sempre bem ligado para a gente também orientar não só ficar no âmbito técnico da investigação mas também trazer ali a gente eu vejo isso na minha profissão como uma oportunidade de apresentar Deus nessas circunstâncias legal mas tu pega então né você já pega depois que a parada ocorreu já o Urias e o Abner eu entendo que vocês podem pegar a parada o corpo quente ainda né Urias e Abner e às vezes até o crime acontecendo na tua frente o crime acontecendo na tua frente caraca como é que é isso aí gente assim até vocês se vocês puderem né por conta da profissão de vocês mas quiserem até contar algum caos por favor se sentirem confortável em relação a isso eu gostaria de ouvir assim porque o Joab ele tem essa questão psicológica pós o evento né vocês às vezes pegam o evento pós também obviamente né que não é Minority Report vocês conseguem impedir o crime antes que aconteça esse filme do Tom Cruise é maravilhoso mas vocês não mas vocês pegam a coisa mais fresca que o Joab conta pra nós um pouco aí quem quiser compartilhar já presenciei inúmeras ocorrências de crime mas algumas marcam mais do que outras né o Joab tava falando que ele chega após o evento mas teve um caso alguns anos atrás uma ocorrência alguns anos atrás que me marcou por conta da da singularidade né e por conta assim como cristão você vê também o elemento do pecado na vida das pessoas tava tava na rua patrulhando na viatura e ouvi um barulho de um carro um carro batendo ou freando alguma coisa assim um barulho alto e ouvi um homem gritando tava na rua ao lado dobrei a esquina cheguei quando eu cheguei o homem tava andando de um lado pro outro desesperado nem sei se isso vai pro ar porque é bem pesado mesmo e ele olhou pra mim e falou assim é eu cheguei ele falou eu falei o que que tá acontecendo ele falou assim olha ali e veja aquilo eu olhei pro outro lado da rua a rua ela era um pouco ela era inclinada tinha um carro parado e tinha uma cabeça rolando atrás do carro uma cabeça de uma pessoa eu olhei pra ele eu não acreditei naquilo eu olhei pra ele você tá brincando comigo você colocou um boneco lá com a cabeça rolando pra me deixar assustado ele não é um homem ele se matou agora fui até o carro havia uma corda o que que aquele homem fez ele pegou a ponta de uma corda amarrou numa árvore foi até o carro pegou a outra ponta amarrou no pescoço entrou no carro o carro acelerou a corda esticou e arrancou a cabeça dele quando eu cheguei tava o corpo dele tremendo e esguichando o sangue eu tinha acabado de eu tinha pouco tempo na corporação tinha pouco tempo de policial e eu vi aquela cena aquele corpo tendo espasmos aquele sangue jorrando aquela cabeça rodando enfim né fiz o que tinha que fazer isolei o local entrei em contato com a delegacia e foi dado prosseguimento a ocorrência apresentei a ocorrência enfim bola pra frente só que aí de noite quando eu cheguei no culto aquela noite teve culto eu fechava o olho pra orar e lembrava eu via literalmente aquele homem via a cabeça daquele homem via aquela e eu cresci na igreja eu me converti muito jovem com 13 anos e não estava acostumado com com tamanha violência uma coisa tão gráfica né é extremamente assim isso daí se for fazer eu estava ouvindo até o episódio da cultura pop esses dias muito bom por sinal isso daí se for pôr num filme é uma coisa extremamente pesada pra um filme ainda nos dias de hoje e aquilo ficou martelando na minha cabeça e a gente cresce na igreja ouve falar do pecado ouve falar da influência do mal mas quando você vê de perto aquilo te influencia e o problema é que às vezes as pessoas passam vem uma cena dessa uma cena parecida com essa uma vez na vida mas a profissão da gente leva a gente ver se não é todo dia é algumas vezes por mês pelo menos você sempre está vendo alguma coisa que você olha aquilo fica em você você não tem como esquecer você tem que aprender a lidar com aquilo você tem que aprender a lidar com o mal que tão de perto nos assola inclusive aprender a observar você fica mais atento a observar pessoas que tem tendências a depressão tendência ao suicídio conversar é isso que torna talvez o policial cristão diferenciar um pouco diferente dos demais porque além dele ter um entendimento bíblico teológico de quem é o homem ele começa a ter essa sensibilidade maior de perceber quem está com problema de conversar de de repente até indicar a pessoa uma ajuda profissional então isso daí é muito forte na profissão da gente enfim estou falando a partir da minha da minha como você diz da minha bolha da onde eu estou inserido e da cidade onde eu trabalho não sei se com os colegas é assim também penso que seja também e aí eu iria já teve que tirar a arma e dar um tiro em alguém olha só vivo eu na verdade não tive que tirar a vida de ninguém graças a Deus não foi necessário mas teve situações assim de eu ter que intervir me lembro bem de uma cena eu estava fazendo esse trabalho de oficial ronda pela minha cidade não é a cidade que eu moro atualmente é outra cidade do interior do meu estado e em um determinado momento a gente chama de rede rádio o Abner deve lembrar bem de alguma situação o Joab também nós temos uma rede interna de rádio comunicação e em um determinado momento uma das viaturas que estava de plantão chegou em um determinado estabelecimento onde o pessoal se diverte diversas práticas sexuais vamos dizer assim e em determinado momento um cidadão um rapaz no que chegou a viatura para fazer a ronda pelo local ele sai correndo do estabelecimento lá põe o capacete monta na motocicleta e sai e essa viatura vem em busca dele para tentar abordar saber o que é porque ele estava fugindo e isso tudo o pessoal falando está indo por rua tal rua tal e as viaturas começaram a tentar monitorar para abordar o cidadão e ver porque não é comum a pessoa isso era madrugada duas, três horas da manhã em um determinado momento ele veio se aproximando exatamente da região onde eu estava com a minha viatura e aí a gente eu falei assim para a rua aqui posiciona a viatura de maneira transversal a via aqui para que a gente tente abordar tentar parar só que a via era muito larga e a viatura não bloqueava de maneira suficiente e aí lá no início da rua eu percebi o rapaz vindo ele estava até de camisa branca isso à noite até facilita avisada e eu com a arma dentro da viatura ainda mais com a arma já preparada e aí passa um filme alguns poucos segundos você passa o filme ele estava em condições de eu alvejá-lo e aí você começa a pensar mas do que será que ele está fugindo será que é só um criminoso será que ele está fugindo só de uma contravenção que é uma coisa menos grave ou é porque às vezes se assustou porque está com o documento vencido do veículo e às vezes você é necessário ter um discernimento ali naquele momento de colocar na balança você tem ali a pessoa você desferir esse disparo aí nele pode fazer com que a pessoa venha a óbito e talvez por um motivo que não se justifica e eu me lembro mesmo de ter colocado esse rapaz assim na minha na minha linha ali de tiro e aí no momento em que ele se aproxima ele consegue frear a moto e desviar da viatura eu mirei para a direção da roda do pneu e cheguei a tentar efetuar um disparo para ver se se interrompia mas não foi suficiente ele conseguiu fugir e aí como a cidade é pequena dias depois o pessoal ali de uma de uma oficina veio até falou com com um rapaz que outro policial que era motorista e perguntou vocês andaram atirando em alguma moto aí o rapaz falou acho que teve uma ocorrência assim aí ele falou assim ele falou ele falou mas acho que a gente atirou mas não acertou não ele falou acertaram sim o rapaz veio aqui trocar o cubo né que é aquela parte central da roda da moto né então assim e eu falei algum prejuízo a gente deu para ele ele nos deixou preocupados atentos sem não saber se era um assalto se era um criminoso mas enfim mas tem situações assim que a gente tem que fazer essa escolha ali e às vezes é rápido né obviamente se fosse uma situação talvez um pouco mais gravosa ali a gente teria que estar exercendo a profissão de uma maneira em que Deus nos chama eu me lembro de ter um não sei se é Pedro que fala que a gente tem que se sujeitar a toda instituição humana né seja como que enviada por ele para castigo de malfeitor então eu tenho isso muito consciente comigo assim que se preciso for utilizarmos desse instrumento que é um instrumento do nosso trabalho que só deve ser usado em casos para você primeiramente para a sua defesa né e para você defender terceiros porque esse é o chamado de um profissional da segurança pública você está para defender as pessoas da sociedade né então a gente entende a situação eu acho que até depois deve vir esse assunto essa pauta mas em determinados momentos é só uma fração de segundo que nós temos para agir né e a sociedade e a sociedade vamos dizer assim espera de nós essa postura né ainda mais sendo servos de Deus pois é acho que a gente até pode entrar um pouco nessa pauta aí e se eu estiver furando a pauta desculpa aí é porque ele falou dessa questão de usar um instrumento né que é a arma enfim arma de fogo que já não é nem mais a tão atualizada né pelo que a gente ouve falar os bandidos estão melhor armados do que vocês enfim infelizmente mas vamos lá um caso que me vem teve recentemente agora né o caso num estado aí em que dois policiais fizeram uma câmara de gás e acabaram levando o André até mencionou no início do episódio os moradores da cidade de Umbaúba no litoral do Sergipe flagaram uma abordagem foi no Sergipe isso e a anterior foi em Fortaleza onde os policiais morreram tem essa discussão que é uma discussão eu acho ela bem séria que é esse julgamento que vocês tem que ter porque é a vida de vocês também que são pessoas que estão ali de frente então assim mas ao mesmo tempo vocês não podem ter pela lei vocês não podem ser os juízes né e já aplicar a sentença né que é onde o pessoal pega muito no pé da polícia por assim dizer não porque a polícia hoje no Brasil de forma generalizada né os críticos falam a polícia hoje no Brasil já é juiz sentenciador já sentencia a pessoa à morte não há um julgamento e como foi o caso desse que aconteceu em Sergipe e tantos outros que a gente ouve falar por aí como é que vocês lidam com essa tensão qual é o preparo que vocês têm porque daí há generalizações né existe a galera que é contra a PM enfim isso até uma vez conversei com um amigo meu falei cara mas como assim tu é contra a PM não porque a PM é corrupta não porque você os casos de morte quem né é o preto favelado que a polícia mata e aí vem aqui a questão das câmeras agora eu vou fazer várias perguntas aí vocês se virem para ir respondendo se virem presta atenção ah colocaram as câmeras nos policiais em São Paulo e diminuiu o número de mortes aí isso parece fortalecer essa narrativa de que o policial mata mesmo e tal aí alguns vão dizer não o policial mata mas mata bandido cara mas ele tem direito de matar mesmo que seja bandido em que situação que ele pode matar acho que é uma pergunta honesta se fazer enfim enfim eu queria entender um pouco isso sabe como é que vocês lidam com isso primeiro como é que o julgamento né principalmente aí o Abner e o Urias que eu entendi que fazem a ronda e né o Abner contou o caso de um cara que se matou mas e se e se o Abner pegasse o cara saindo do carro e matou o outro enfim como é que é porque o Joab que vai investigar depois né não foi isso que aconteceu e tal o cara estava devendo deixa eu puxar um pouco aqui pra mim mas enfim vocês entenderam esses dilemas aí que a gente vive galera e tem vários outros perfeito puxar um pouco aqui embora a função fim da polícia civil polícia judiciária seja a investigação a gente por vezes também tá nessa ponta de lança o interessante de a gente contar essas ocorrências policiais até mesmo para os nossos irmãos cristãos que não tem conhecimento acerca da rotina do cotidiano de um policial passar a nos enxergar com outros olhos e sobre essa cobrança da sociedade houve um homicídio aqui no meu estado que uma criança de seis anos ela foi vitimada por guerra entre organizações criminosas essa criança ela trafegava numa via aqui no meu estado tem a geografia ela favorece áreas alagadas então as favelas elas são constituídas em áreas alagadas então área de ponte é muito comum aqui e essa criança ela trafegava em área de ponte no momento que as duas organizações criminosas começaram a um confronto armado infelizmente essa criança foi alvejada com um tiro na cabeça e eu lembro exatamente o dia eu estava na casa do meu pastor nós estávamos conversando quando o celular tocou e já veio várias informações nós temos pessoas que colaboram com a polícia dentro das comunidades e que me avisou de imediato no meu telefone pessoal rapidamente nós fizemos uma força tarefa e fomos para aquele lugar e por ser uma ocorrência muito dramática envolvendo criança o apelo da sociedade era que nós também dessemos cabo à vida daquele infratur nós conseguimos identificar nós conseguimos identificar o autor dos disparos que vitimou a criança e passamos a madrugada inteira fazendo incursões dentro daquela área de ponte que é um complexo muito grande é como se fosse um morro em outros estados aqui a gente chama de baixada e o indivíduo passou a madrugada inteira fugindo da gente ele entrava invadia a casa e quando chegar a informação para a gente ele já não estava mais lá e a gente desativou o serviço no meio da madrugada mas continuamos voltamos para casa uma ocorrência muito forte porque houve uma câmera de segurança que registrou o momento do homicídio então esse vídeo viralizou aqui dentro do estado a criança caindo já morta e houve um apelo muito grande da sociedade para que nós dessemos uma resposta no mesmo nível olho por olho e dente por dente foi o que foi aclamado aqui no dia seguinte pela manhã bem cedo como a gente desativou o serviço muito tarde o meu chefe deu a liberdade para chegar um pouco mais tarde mas naquele dia algo me agoniou e eu fui bem cedo para a delegacia e chegando lá meu parceiro já veio correndo e ele ia vamos dar uma chegada aqui vamos entrar na viatura que a gente tem uma informação de um colaborador que informou o paradeiro do cara agora e nós fomos para lá no momento nós já não conseguimos identificar e a informação que nós tínhamos era que ele estava fugindo da cidade recebendo o apoio do pai dele nós conseguimos identificar o pai dele e naquele momento de grande tensão a nossa vontade era de abordar o pai dele e de uma maneira mais enérgica fazer com que ele nos falasse onde estava o paradeiro daquele cara que tinha tirado a vida daquela criança contudo nós fomos sábios nós combinamos vamos fazer o seguinte vamos seguir esse cara para onde ele vai porque se ele estava dando fuga para o filho dele nós vamos nos encontrar e a gente seguiu cortamos a cidade inteira seguindo o pai do infrator e em um determinado momento a informação que nós tínhamos era que ele estava de camisa verde o infrator estava fugindo com uma camisa verde de camisa verde e em determinado momento da nossa campanha do nosso acompanhamento de uma viatura descaracterizada a gente viu quando o indivíduo sai de trás de uma árvore monta na bicicleta e os dois pedalam nesse momento a gente identificou o infrator e isso na manhã bem cedo nós fizemos a abordagem então ali naquele momento para a sociedade nós deveríamos ter feito a mesma moeda ter pago com a mesma moeda a vida daquele infrator e não vou te contar que nós temos que ter uma administração muito grande das nossas emoções porque nós tínhamos fresco aquele vídeo daquela criança morrendo e o infrator estava nas nossas mãos mas ali nós fizemos a prisão dele foi apresentado e foi uma ocorrência que gerou uma grande comoção social aqui no meu estado e daí eu te respondo por vezes a sociedade nos cobre que nós compramos ali a lei de Italião que seja olho por olho difícil né cara meu Deus sabe Jovem eu acho que essa questão da sociedade eu acho que não é apenas a sociedade a gente como cristão sente muito essa coisa da justiça tem que ser feita a justiça de alguma maneira isso e claro teoricamente sempre é muito é muito cômodo eu estar aqui no conforto da minha casa com os meus livros aqui e eu meditar sobre a diferença entre vingança e justiça e aí dizer que daí não é justiça e tal mas agora no calor da coisa você vê eu imagino que não é fácil a gente assiste às vezes aqueles filmes antigos bom vocês são de gerações mais novas talvez o Urias mas o Charles Bronson o Charles Bronson fazia uns filmes assim uma vingança contra os bandidos inacreditável uma chacina no meio dos bandidos e até hoje isso aí é o padrão porque há um clamor para uma justiça só que aí a gente fica eu fico pensando de quão difícil deve ser essa coisa quando você tem de fato uma oportunidade concreta de fazer a justiça com as próprias mãos então eu não sei se o Abner pode contar uma história que ele me contou no inbox lá se está disposto se não tudo bem deixa para lá porque eu sei que é um negócio que te emociona bastante então aproveitando o gancho do que o Joab falou às vezes as pessoas veem aqueles os filmes os filmes desde o filme lá de Bang Bang até os filmes modernos aí as pessoas acham que a troca de tiro é uma coisa demorada leva um minuto é uma coisa muito rápido quando acontece é muito rápido é fração de segundos e a decisão entre você atirar ou não dependendo da situação como o Rias falou anteriormente essa decisão é uma decisão de segundos milésimos de segundos ou eu atiro ou eu não atiro e essa decisão de atirar ou não pode reverberar a sua vida como a vida do próximo ou a vida tanto do infrator da lei quanto a vida de um inocente então é uma decisão difícil de tomar que você não tem tempo de refletir e existem consequências existem desdobramentos quando você decide puxar o gatilho então assim você falou uma coisa que é muito que é uma realidade né André estar sentado no conforto do seu sofá meditando pensando é uma coisa estar no calor do momento tomar a decisão a decisão e o que a sociedade quer a decisão mais acertada o Joab ele fez ocorrência foi certinho ele atendeu ocorrência da melhor maneira possível que se espera de acordo com a lei o que as instituições de segurança são? são instituições legalistas que devem atuar dentro do estrito dever legal se você fizer a mais você vai vai responder por abuso vai responder por uma série de coisas se você fizer menos você pode responder por prevaricação então assim o policial ele fica ali naquela corda bamba por assim dizer no fio da espada né então assim a decisão é bem é bem complicada e sobre sobre a ocorrência que você falou André eu assim eu até poderia falar mas eu acho que é muito pesada pra ir ao ar eu posso falar depois vocês decidam é mais pesado que o cara que arrancou a cabeça então eu acho ali é suicídio né o cara fez mal pra si mesmo acho que essa envolve talvez um mal contra um terceiro é estupro de uma menina de 11 anos não pelo amor de Deus entendeu então é muito pesado isso mexe a situação foi assim depois bom eu acho melhor não pôr no ar mas a situação foi assim eu falei pro André né estava patrulhando e eu vi um homem pulando no telhado com roupas íntimas né ele tava com uma toalha e uma moça gritando de uma janela gritando e chorando a gente foi acompanhando ele pulei no muro foi atrás foi, foi, fui consegui pegar ele teve uma luta corporal né caraca maluco isso é cena de filme mesmo é teve uma luta corporal meu parceiro chegou a gente conseguiu contê-lo e ele foi algemado né o rapaz foi algemado nisso que ele foi algemado que depois de de muito muito trabalho conseguimos colocar na viatura chegam as meninas uma menina de 14 anos e ao lado dela uma menina de 11 anos chorando compulsivamente gritando desesperado o que que aconteceu moça esse homem entrou na minha casa e e violentou a minha irmã de 11 anos a menina meu Deus que era menina que tava do lado dela era a menina que tava do lado dela Bibo a vontade era era abrir o capô da viatura e pegar aquele e pegar aquele homem espancar com as minhas próprias não é atirar nele mas acabar com a vida dele com meus próprios punhos porque eu olhava pra aquela menina eu olhava o desespero do rosto daquela menina e eu tenho mãe tenho irmãs né é você você entra em desespero você enfim final das contas apresentamos ocorrência ele foi preso teve o prosseguimento de acordo com a lei mas aquilo mexeu comigo não porque depois daquilo eu ficava pensando e remoendo eu deveria ter matado aquele cara eu deveria ter acabado com a raça daquele cara eu deveria ter feito alguma coisa um homem desse não merece morrer aí entra o conflito com o cristianismo né eu falava assim senhor como é que eu posso odiar alguém desse jeito e sendo que eu vi a maldade de perto poderia ter feito algo e não fiz né e eu não ao mesmo tempo que eu me culpava porque eu queria ter feito algo contra ele eu também não me culpava eu também me culpava por aquele sentimento é uma coisa louca né é o crente que que ele quer cometer um pecado e se culpa porque não cometeu e também se culpa porque é um maluco cara é muito confuso é muito confuso é confuso aí eu tenho uma pergunta pra vocês é esse sentimento de fazer no caso do Abner a gente vai colocar no ar tá Abner se você permitir a gente vai colocar no ar mas assim aí a pergunta se estende a vocês e tal de forma geral porque essa vontade de querer fazer a justiça com as próprias mãos né de pegar esse cara enfim ela é motivada porque você viu essa maldade ou seja e não há contestação poderia ser que as meninas estivessem mentindo poderia né é uma possibilidade que existe infelizmente mas enfim cara não tá aqui eu tô vendo o horror nos olhos dela e cara vou dar fim nesse cara esse sentimento é pela raiva do momento ou porque no fundo o sistema brasileiro esse cara vai tá solto daqui a sei lá um ano por bom comportamento e a gente sabe que ele vai pegar de novo uma menina de 11 anos assim é é uma junção das duas coisas como é que vocês lidam com esse desejo de tipo mano porque por exemplo eu tenho um amigo policial e e ele me conta que às vezes eles tem um lugar aqui na minha cidade que é o cantinho do Aman Saladrão assim que os caras às vezes levam mesmo não sei se tem aí na região de vocês né tu pode dizer qual é a cidade todo mundo sabe de onde que tu é ah é eu sou de Joinville e Santa Catarina tá certo o pessoal sabe enfim mas é aqui é de uma cidade vizinha que eu não vou dizer que é Piraberaba que é uma região aqui que a galera leva lá pro meio do mato mesmo e amarra o cara e faz umas torturinhas e tal pro cara que é tipo ladrão de galinha por assim dizer né entre outras coisas mas enfim tem essas paradas aí mesmo como é que é esse sentimento né o Abner já deu um pouco da letra aí mas e aí é por causa que o nosso sistema não é bom ele enfim como é que é isso aí é só mesmo a raiva do momento porque caraca olha isso então Bibo nesse eu não sei referente aos colegas mas na hora você na hora do calor da emoção você não pensa em código penal você não pensa na lei em si ou ou como a lei brasileira ela é branda né por assim dizer mas você pensa na situação em si né porque a questão da lei são desdobramentos posteriores você tá tendo um problema ali na hora você tá tendo uma situação grave ali na hora e você quer resolver só que aí entra a questão do autocontrole do domínio próprio como o Joab teve né na ocorrência que ele citou anteriormente você conseguir controlar a sua emoção e pensar como um agente da lei alguém que está ali para cumprir a lei para cumprir porque as pessoas não sabem mas o Brasil ele tem a sua constituição ele também tem assinado tratados como direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica que sempre vai vai de encontro a proteção da pessoa humana da vida as leis brasileiras elas são a favor da vida as instituições de segurança também são a favor da vida elas prezam pela vida a exceção de quando uma ocorrência termina em morte é uma exceção da exceção é sempre visando a proteção da vida ainda que a vida seja do criminoso é isso que acontece mas no momento na hora da ação por assim dizer é muito difícil você pensar nesse sentido pelo menos eu digo a partir da minha experiência não sei dos demais irmãos eu posso trazer uma uma fala eu vejo assim interessante que as pessoas como essa situação que o Abner relatou quando eles se deparam também o Joab também contou uma história muito interessante chega a presença policial aquelas pessoas ali ao redor que estão naquele clamor da situação da ocorrência elas querem elas esperam com que os policiais ali que chegam no local já tomem as providências já façam ali o julgamento e a sentença ali já aplica e já tudo bem as pessoas querem isso então a gente tem que saber como ele disse lidar muito com essas situações porque as pessoas querem ver a justiça e às vezes nem pensam na questão do sistema criminal como é que ele vai ser julgado vai ser processado e tudo mas as pessoas ficam muito revoltadas e elas querem fazer a justiça ali no momento tem situações até que os policiais militares tem que pegar o suposto criminoso ou criminoso de fato que todos sabem que é realmente quem cometeu o crime e tirá-lo das mãos dos populares porque senão ele vai ser linchado isso acontece muito mas o que eu queria trazer até por paradoxo por nós agora olhando para nós como policiais e que são cristãos somos cristãos todos que estão ao nosso redor os nossos colegas da patrulha da guarnição de serviço eles sabem que nós somos policiais cristãos principalmente sabem que nós somos cristãos e eles ficam observando qual é o nosso comportamento diante daquela situação e esse paradoxo é muito interessante porque nós somos quando como cristãos nós somos embaixadores embaixadores do reino de Deus o que é um embaixador é uma pessoa que é representante de um reino num lugar estrangeiro então nós estamos por isso que eu falo que é um paradoxo muito legal nós somos embaixadores do reino de Deus exercendo uma profissão aqui neste mundo e ao mesmo tempo sendo sujeito a autoridades humanas mas a autoridade maior que é o Senhor nosso Deus e quando nós nos deparamos nessas situações de violência em que o mais comum era reagirmos com violência os próprios parceiros aqui ao lado vão ficar observando você e vão e vão estar prontos a te a lógico eles vão querer que você também entre naquela naquela situação e que talvez atue com outra violência ali no fato mas se você age assim você vai ser questionado por eles próprios então bom isso pra quem não é crente secreto né pra quem é crente mesmo e que é policial e que realmente vive esta fé e pratica esta fé no dia a dia ele vai ser cobrado com certeza as outras pessoas vão falar mas você não dizia que era crente ou cristão e tá aí agora aqui agindo com violência deu um tapa a mais surrou aqui o bandido o meliante o contraventor e as pessoas vão cobrar mesmo e essa é uma é um desafio né e eu só pra terminar essa essa parte eu queria contar um breve caso em determinado momento eu fazendo uma ronda isso num sábado à tarde numa cidade do interior bem tranquila aquela cidade quase parada de repente é a luz do dia a gente vê um cidadão ali é uma mulher ia entrando no carro e ele começa a agredi-la chutar e enfim e ela cai no chão ele continua chutando e nós paramos a viatura de patrulha logo logo no momento e nós já o pegamos e ele era um cidadão alto né bem mais alto que a gente assim quase um metro e novento e nós já o levamos pra pra um muro ali da do local e já o imobilizamos e atendemos a senhora um profissional um médico esse esse senhor e estava agredindo a esposa que os filhos ali são pessoas assim muito distintas você via assim pelo pelo aspecto deles que eram pessoas distintas ali e tal da sociedade e num sábado à tarde o senhor agredindo aí ele calma, calma, calma eu sou médico 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 e tal é o Mr. Hyde ali o Dr. Jack virou o Mr. Hyde tipo assim não eu não sou tão um bandido quanto vocês supõem eu acho que é isso que ele queria transmitir eu só estou agredindo a minha esposa qual é que é aí eu falei assim olha só o senhor está agredindo ali a senhora ah ela é minha mulher então o senhor vai ter que ser levado ali para a delegacia o senhor vai prestar o seu a minha mulher está tudo bem bater nele é enfim então são situações em que a gente se revoltaria de ver um homem de quase dois metros agredindo desferindo chutes numa mulher ali a esposa dele enfim mas praticando gratuitamente uma violência as crianças assustadas dentro do veículo já e ele chutando a mulher ali que é adentrando ao veículo então e nós o levamos eu não sei se ele tentou se isentar ali mas é o que eu falei para o rapaz que estava comigo a nossa função aqui é chegar é deter é conter essa violência e entregá-lo para as autoridades que vão tomar as providências então esse sempre foi a minha postura e aí entra esse outro aspecto que eu estava falando de nós sermos embaixadores e eu acho que esse é um desafio a cada dia porque eu nunca tolerei quando a gente chega aos outros colegas que sabem que a nossa postura é essa eles não vão esperar outro comportamento de nós cristãos que não seja um digo assim um posicionamento centrado um posicionamento de agir com justiça com energia sim muitas vezes para conter aquele ataque aquela violência mas agir dentro do que nos é previsto eu acho que isso que é bonito isso que é ser realmente uma autoridade e um embaixador do reino me parece que se o fruto do espírito é o amor ele é manifesto na característica do domínio próprio eu acho que essa é a palavra-chave para esse trabalho Bibo e assim como hoje tem relatos de policiais cristãos também a gente consegue ver do outro lado da mudança ou pelo menos se dizem cristãos criminosos que se dizem cristãos igual o fato que o nosso colega narrou que ele não queria ser preso porque era médico já tive a situação de cumprir uma andada de prisão contra um pastor por estupro de vulnerável e ali no momento fizemos adentramento na casa dele localizamos algemamos quando foi para levar para a viatura ele dizia mas você está me algemando eu sou pastor eu não posso passar por isso e a criança que foi estuprada estava passando por sérios problemas psicológicos então a gente vê também o mal se apropriando dessas pessoas que deviam ser como o nosso colega disse embaixadores do reino e isso tem muito muito já entramos igrejas que eram depósitos de drogas mas ali e assim eu fiquei tão extasiado porque no domingo era igreja comum culto e oração no decorrer da semana o pastor fornecia a conta bancária dele para receber a caixinha da organização criminosa e guardar droga lá na igreja caraca uma igreja cheia de êxtase e me diz uma coisa vocês não ficam sempre desconfiados de todo mundo sim principalmente quando já se apresenta como cristão já parece que é da carteirada ali já levei carteirada de pastor e quando a gente aprofunda a investigação a gente vê que o cara está sujo até as canelas agora essa questão da sujeira na corporação de vocês por exemplo acho que o o Rias ele abordou por isso sim essa ser cooptado quando vocês vão fazer uma batida ou por exemplo uma investigação né Joab você fazer uma investigação e acharam lá duas malas de dinheiro isso é muito filme né cara desculpa eu assisto muito filme muita série mas essa fala assim pô e aí vamos levar para as provas cara ó eu pego metade tu pega metade ou outra situação enfim né tipo Abner vamos ó é nós que esse cara aqui ninguém está vendo não tem câmera bora quebrar o braço desse filho da mãe e aí de repente né o espírito santo domina o próprio não cara eu não posso fazer isso mas como é que vocês conseguem se manter limpo né eu imagino que vocês estejam limpos e tal então como é que é esse desafio também de manter essa integridade e eu vou usar a palavra integridade cristã mas é uma integridade moral moral e cívica né qualquer policial qualquer cidadão pronto ele é chamado a ter essa postura e honrar sim o seu juramento não sei se vocês fazem algum juramento alguma coisa assim enfim mas honrar o juramento honrar a postura e a profissão que escolheu enfim como é que vocês lidam com essa atenção aí e se já houve algum caso né é o que a gente chama de a graça da garça né a garça ela está no meio sujo mas ela se mantém limpa assim de igual modo a policial cristão também a gente está ali imerso a todo tipo de maldade de sujeira pecaminosa mas a gente tem que se manter íntegro nesse sentido né e já aconteceu sim de uma situação na época a gente fazia investigação de de entorpecente estávamos em uma campana no carro descaracterizado o traficante estava ali no barzinho juntamente com outros caras foi a gente decidiu fazer abordagem nele fizemos a abordagem dele puxamos ele para um canto foi feito o colega fez a busca não tinha nenhuma novidade que a gente chama novidade que é flagrante não tinha nada a gente conseguiu ter a informação que a gente queria fomos embora quando nós estávamos indo embora esse indivíduo ele me chama esse viu esse viu aí eu virei para ele diga lá aí ele falou assim pô diz que o teu parceiro me devolveu o dinheiro eu falei o que que tu está falando velho tu tem certeza que tu está dizendo que a gente pegou teu dinheiro aí ele falou não o senhor não aquele outro ali aí daquele momento eu fui lá com os guerreiros alguém pegou o dinheiro do camarada ali tanto 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 valor aí eles se olharam eles já tinham conversado entendeu entre eles mas não me passaram aí se olharam não pô é dinheiro do tráfego falei cara não vai provar isso se ele estivesse cometendo um crime nós íamos levar de presa eu não concordo com essa parada aqui não tu tem que ser doido tu tem que se empurrar e doa que doei entendeu e na hora eu disse não concordo com isso aqui tá beleza a gente vai sair daqui mas tu não assistiu o dia de treinamento mano isso não pode te dar mal o dia de treinamento tem que assistir o dia de treinamento cara só que os caras eram eram novatos igual eu então tipo assim não tinha um antigão que podia me prejudicar igual no filme então eu disse lá eu falei olha aí eu acabei que eu tive esse respeito e eles com a cara de lavada ali não então devolve lá não devolve lá tu pô vai lá levar o dinheiro do cara ele levou voltamos pra viatura foi um silêncio até a delegacia todo mundo dormiu e não se falou mais nisso mas eles perceberam a minha atitude a minha conduta em relação a esse tipo de coisa tanto que nessa equipe eu nunca mais vi isso não sei se eles fizeram mais entendi comigo nunca mais aconteceu é eu acho que o policial cristão ele tem que sempre estar se lembrando da recomendação de João Batista pra aqueles outros soldados que foram procurá-lo perfeito e nós o que devemos fazer João disse olha vocês não tomem dinheiro de ninguém nem por força nem com falsas acusações e ele deixa no final a última dica e se contentam com o soldo que vocês ganham então quando você entra na polícia você tem que ter em mente que você não vai ficar rico com o salário da polícia até o quem está nos cargos mais elevados de mais alto comandamento não tem um salário que vai o tornar rico milionário então você tem que ter isso na sua cabeça o seu salário é aquele você administra a sua vida da melhor forma possível com aquele salário inclusive por conta dos baixos salários muitos colegas acabam fazendo o serviço extra corporação o famoso bico mas a tentação ela está aí ela acontece desde daquele cafezinho que alguém te oferece deixa eu passar aqui eu te dou um cafezinho até uma situação que envolva grande soma de dinheiro mas isso é errado isso é errado você falou do cafezinho eu lembrei porque acontece também aqui na minha cidade de Joinville que eu já fiquei sabendo todas elas isso faz parte a comunidade de certa maneira principalmente no Rio Grande do Sul é muito comum de onde eu venho os policiais militares eles estão circulando por ali fazendo a segurança eles estão tomando café no bar no estadio almoçando isso aí é errado está no jogo do relacionamento com a comunidade geralmente são os mesmos que estão ali quando eu falei do café eu disse da propina ah tá desculpa eu não entendo é que eu não sou malandro não entendo essa linguagem esse é o jargão policial a questão da propina eu entendi isso aí você está com um documento atrasado a pessoa não quer ser multada por alguma inflação de trânsito por exemplo pode ser mil e uma coisa o tal de molhar o pé da planta também então o senhor não quer ter um cafezinho aqui para o senhor deixa passar batido tu está na inocência que nós somos inocentes tu nunca propõe nada não sabe nem qual é o termo usar vem tomar um café aqui pode estar falando outra coisa agora a questão desse outro café na padaria o que acontece é pelo menos eu falo a partir da minha experiência eu entro em ambiente comercial para me alimentar como qualquer ser humano que precisa se alimentar com dinheiro no bolso para pagar o que eu consumir é gastou 10 15 20 50 reais eu vou pagar o que eu consumir o que acontece muito é que você acaba trabalhando sempre na mesma região você acaba se alimentando nos mesmos lugares você cria uma amizade muitas vezes acontece do policial criar uma amizade com o proprietário ali do estabelecimento e as vezes ele faz um valor menor ou as vezes ele não cobra mas isso acontece pelo menos aqui onde eu trabalho de livre e espontânea vontade do dono do estabelecimento não querer cobrar o o o policial ele veio a a a se alimentar ali durante aquele período que ele ficou no estabelecimento é isso que acontece não que haja uma imposição por parte do policial não sua autoridade você não tem que cobrar isso isso não não se não deveria acontecer né a gente tá falando muito aqui de filme sério aliás a gente eu né mas eu faço aqui as referências eu percebo que os meus amigos aqui entendem as referências né como é que vocês se enxergam na representação tanto na arte na cultura como na própria mídia por exemplo né eu não sou pastor já fui pastor e eu sei que a minha classe e a classe do André aí na mídia é bem mal representada e as vezes até com razão né a gente até concorda com a notícia muitas vezes e como é que vocês se veem representados eu vou citar eu vou citar três filmes aí tá Los Angeles Cidade Proibida ganhou o Oscar o que é basicamente corrupção nem Los Angeles que é anos 30 40 eu me lembro Kevin Spacey Kim Bessinger poxa filme Crash no limite que apresenta um policial ali com uma ambiguidade tremenda né ele num momento ele cara a mulher do carro ele é violento contra um negro e depois ele salva a mulher do cara que tá com medo a mulher não quer que ele encoste nele velho porque tem medo dele pô fantástico filme né e o Tropa de Elite né no Brasil que escancara esse assunto né então vamos lá gurizada como é que você se vê aí nessa história Bah se vem culpado né esse silêncio aí é culpa tô ligado eu sou investigador então é o filme Tropa de Elite realmente ele ele traz em seu bojo realidade todavia a gente tem que entender que nem todas as polícias são assim nem todos os lugares do Brasil são assim penso que trabalhar no interior é mais tranquilo trabalhar em em regiões onde não não exista onde o a violência seja menor também é tranquilo né às vezes as pessoas assistindo muito filme ele acha que a vida do policial todo dia ele vai trocar tiro todo dia ele vai ele vai ter problema com o crime ele vai se deparar não muitas vezes você passa o dia você não se depara com nada de anormal outras vezes você você faz um auxiliar em um parto você ajuda uma mulher que tá tendo um bebê outras vezes você ajuda uma uma criança perdida então não é aquela aquela euforia 24 horas por dia nem todo o tempo do jeito que acontece mas sim a arte ela ela retrata a vida em grande medida né muitas coisas que são retratadas no filme também vocês falaram do do filme de Los Angeles lá que foi foi produzido lá é ambientado no início do do século 20 aquela situação de contexto já não existe mais né aquele lógico o crime ainda existe mas o o crime também tá muito ligado a questão cultural a forma como como as pessoas vivem e o ambiente onde elas vivem também isso 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 tem muito a ver também né nem sempre eu me sinto representado nos filmes viu e aí alguém quer falar gente ou não tem a questão da mídia também tipo vocês já já que vocês não querem se quiserem falar do filme falem mas ampliando um pouquinho a pergunta nesse sentido do medo do policial tipo assim por exemplo eu já ouvi de um amigo cara eu só confio no policial quando eu chamo agora eu tenho medo de uma batida policial né um amigo meu negro que é da cidade de São Paulo então assim cara eu inclusive eu ando se eu vejo que tem batida policial já tô com a luz acesa procuro botar as duas mãos no volante bem à vista porque cara eu já tenho histórias de amigos meus pretos que foram mortos em batida policial e o bicho era trabalhador e tal e foi um mau julgamento como é que vocês e a mídia parece que faz questão de policial malvadão e tal aquela coisa toda enfim então tem a questão dos filmes é da arte tem também a própria questão da mídia né quem quiser contribuir com os 25 centavos aí eu quero falar a respeito e perfeita a avaliação que o Abner fez em relação principalmente ao filme mais próximo aqui da nossa realidade que é o Tropa de Elite né que foi tão aclamado aí pela crítica e os brasileiros de uma maneira geral gostaram muito e ele representa assim parte da realidade eu diria né muito próximo ali da questão da polícia do estado do Rio de Janeiro mas é o que ele disse nem todos os estados funcionam daquele jeito né nós temos que entender que nosso país ele tem esse tamanho aí continental e que nós temos muitos rincões né diversos municípios pequenininhos onde toda a cidade conhece quem são os policiais porque nasceram cresceram se criaram ali e se tornaram policiais então hoje até essa outra pauta que a gente estava debatendo a respeito dessa proximidade hoje os comerciantes tem uns que gostam que o policial esteja ali porque isso gera ali uma sensação de segurança eles demonstram para quem queira tentar alguma coisa que eles tenham um relacionamento próximo ali com a polícia isso evita criminalidade enfim mas na arte realmente essa realidade aqui de Brasil é um pouco diferente dessa que a gente vê retratada principalmente nos filmes norte-americanos filmes estrangeiros de uma maneira geral e o Tropa de Elite realmente ele veio e mexeu bastante aqui no Brasil fez algum despertamento para essa questão da corrupção e eu torno a enfatizar que quando os próprios componentes ali da guarnição estão contigo e você sendo policial cristão eles já sabem que com você a conversa é diferente eles nem veem talvez propostas que poderiam surgir nem surgem porque eles já conhecem a tua postura a tua maneira de lidar com toda a situação e eu queria também em especial aqui agradecer ao André que nos convidou e nos fez essa ponte contigo para que a gente pudesse ter essa voz e aí eu entro na questão da mídia até comentei com ele falei poxa André você tem uma projeção aqui que nós não temos então eu creio que esse é um podcast inédito desse assunto de militar ou policial cristão nunca talvez tenha sido dado fala e às vezes a mídia ela leva muito para isso o policial é mal é corrupto e tudo e nunca se pega o que o policial faz de relevante para a sociedade é sempre a notícia ruim que ganha naturalmente mais foco até o André comentava comigo dizendo assim não mas o policial já é já é posto para isso e a sociedade realmente como a gente estava falando naquela outra pauta quando é para pegar para fazer justiça com as próprias mãos que tem toda a sociedade ali revoltada e querem que seja descontado ali o olho por olho dente por dente no eventual criminoso eles querem que a polícia faça a ação mas quando o policial também erra eles chegam e exigem também e o que não está errado tem que fazer isso mesmo mas essa essa questão de nós estarmos assim bastante ausentes da mídia tanto é uma prova disso que a gente sabe também do envolvimento que tem por trás das nossas instituições corporações tanto é que estamos usando um nome fictício para que não haja retaliações para que as pessoas dirigentes até a sociedade não venha talvez com uma interpretação errônea do que a gente quer a gente quer realmente dar o testemunho dizer que todos nós nascemos de dentro dessa sociedade e Deus nos conduziu a escolhermos a atuarmos nessa profissão e a gente quer ser uma benção para essa sociedade que a gente está aqui para servir como o Abner bem mencionou o João Abner também a gente está aqui para servir e servir de uma maneira que honre o nome do nosso Deus muito bom alguém quer falar alguma coisa para a gente caminhar para o final tem mais pautas que a gente pode voltar a um outro momento mas olha acho que uma coisa legal desse episódio galera pelo menos assim vou falar para vocês como alguém que também está pensando agora sobre isso mas ouvir os nossos irmãos aqui diante dos desafios da promoção o cristão ele vai ter desafio independente da sua profissão se você é um empresário você tem a questão da sonegação de impostos tratamento com funcionários se você é funcionário tem a questão de enfim todos nós temos dilemas éticos que a gente tem que lidar agora eu acho que a questão do policial pelo menos ouvindo aqui os meus amigos é uma parada assim que é muito visceral acho que essa é uma palavra interessante é muito visceral da questão da justiça a questão da punição a questão enfim que não deve existir a justiça tem que ser feita não a punição como o André falou dessa dificuldade de nós pesarmos essas questões olha fica pra mim desse episódio olha precisamos orar pelos nossos irmãos policiais independente quais são os tipos de policiais tem policial civil militar rodoviário ambiental federal hoje tem policial legislativo que trabalha nas assembleias né polícia penal a polícia penal bem lembrado que são grande é grande a corporação temos muitos enfim essa galera que lida com com bandido por assim dizer vou usar essa expressão né lida com gente má perfeito é essa galera que lida com gente má com bandido por exemplo tem um conhecido que é carcereiro então o cara lida lá com o pessoal preso e também vê a corrupção no presídio e esse é o policial penal enfim aí o cara tá lá e os amigos também são corruptos enfim tem a questão as milícias as milícias estão ligadas a isso também né esse poder de policiais corruptos e tal tem até um podcast que eu acho que foi a folha que fez a república das milícias nossa meu irmão aquilo lá é é assombroso enfim então é cara é orar orar pelos nossos irmãos crentes que estão aí é a graça da garça né ou seja estão com os pés na lama vendo a maldade humana e tem que agir com sabedoria com domínio próprio orem pelos nossos irmãos aí que lidam com a maldade sabe em estado muito cru enfim oremos e pelos seus parceiros também que não são cristãos mas que Deus abençoe mesmo sobre o que a igreja pode fazer pra apoiar os policiais além de orar né como como você bem falou eu acho que é interessante é assim o policial que todos nós concordamos que ele é é uma pessoa que como é fugiu a palavra agora é desconfiada não é bem essa palavra mas vamos dizer que ela é desconfiada uma pessoa é um ser humano em alerta e quando ele é novo o que eu percebo é que quando ele é novo convertido ele está naquele processo do discipulado geralmente os pastores ou a igreja não sabe muito o que fazer com aquele com aquele novo irmão né peculiar por assim dizer eu acho interessante as igrejas elas começarem a investir em treinamento pra obreiros principalmente se esse obreiro ou até um membro ele for um cristão mais antigo pra ele atuar diretamente no discipulado do novo policial que é cristão que se converteu a pouco por quê? porque um policial quando ele conversa com o outro ele tem mais facilidade em se abrir em falar suas dúvidas porque o policial por formação ao longo do tempo ele se torna uma pessoa assim pelo menos que eu percebo e os colegas acho que também devem notar nós temos certas dificuldades em abrir o que pensamos ou o que sentimos estamos sempre em expressar e de repente se chega um irmão que ele não conhece que ele nunca viu e começa a discipulá-lo ele pode ser que ele se feche mas se for um irmão que seja um policial um crente mais maduro e auxiliar ele nesse processo orientando como funciona a igreja orientando através das escrituras eu acho que a questão evangelística ou até mesmo do discipulado se torna mais fácil porque eu passei a fazer isso com os irmãos que eram policiais e se convertiam e eu percebia que havia mais facilidade de integrar eles quando eu como policial me achego mais próximo dele eu penso que isso é um facilitador também e enfim isso é importante porque contando um caos aqui já que está terminando há uns anos atrás um rapaz na Assembleia de Deus se converteu e ele estava lá na frente aceitou Jesus chorou o apelo aquela coisa toda quem é Assembleia não sabe disso e tinha um irmão que é policial que estava do meu lado e ele ficou olhando para mim e eu falei o que foi? ele falou esse rapaz aí que está aceitando Jesus eu já prendi ele já já prendi ele e passaram-se os anos hoje esse rapaz ele é até um dos pastores lá da igreja mas até o o irmão que é policial ter um certo grau de confiança levou muito tempo deu bastante trabalho porque ele conhecia a vida pregressa do irmão novo convertido hoje hoje eles se dão bem e tudo mais não tem dificuldades mas essa é uma das dificuldades que eu acho que a igreja poderia ajudar os policiais André obrigado cara por ter levantado essa pauta aí acho que é muito bom a gente poder ventilar esse assunto obrigado pela sensibilidade pela postagem muito bom mesmo é cara eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido do evangelho aprendi de Jesus é que antes de olhar para qualquer instituição ou olhar para uma doutrina ou para uma igreja uma fachada tem que olhar para as pessoas então a gente precisa ver gente ali e eu fiquei muito sensibilizado com o que falaram comigo e tal e graças a Deus a gente conseguiu naquele momento ver as pessoas por trás disso e os dramas que elas vivem e a minha ideia era essa que a gente pudesse trazer para as pessoas um pouco dessa realidade e eles conhecendo poderem estar também ajudando da maneira que podem ajudar seja orando seja nas próprias igrejas começando a prestar atenção nisso talvez criando grupos de apoio as famílias a gente não chegou a falar pelo drama que as esposas de vocês passam quando vocês saem para trabalhar será que o meu marido volta hoje será que eu vou ser mais uma das incontáveis viúvas que tem nesse processo a gente não falou dos dramas que vocês passam por exemplo com colegas que se suicidam os que morrem em combate isso tudo então é uma série de coisas que a gente tem que precisa prestar atenção também assim como outras áreas mas eu acho que a gente tem pensado um pouco nesse assunto André só para a gente fechar colocar um dado assim bem bem explícito em relação à questão do trabalho policial no ano de 2020 é um estudo feito pelo Instituto Monte Castelo ele mostrou que 176 policiais perderam a vida em serviço ou em decorrência da função já em 2021 136 policiais morreram nesse contexto apesar dessa diminuição o Brasil ainda ele está no ranking dos piores países para ser um agente de segurança então por esses dados a gente reforça que haja uma oração do corpo cristão em prol desses irmãos que estão no front outro dado André é que a cada pelo menos aqui no meu estado a cada 11 dias um policial se suicida às vezes a gente tem às vezes eu tenho notícias de suicídio dois ou três por semana é comum não sei na onde no estado dos demais colegas se é assim mas aqui onde eu moro e trabalho é alarmante extremamente preocupante o número de suicídio que acontece aqui também é outra outra questão de oração precisamos orar por conta disso é aqui na minha localidade também nós temos esse problema muitos policiais que têm ceifado a vida tanto da polícia civil quanto da militar infelizmente um impacto social que nos assola a gente se preocupa muito meus irmãos contem com as nossas orações eu acho que o povo que ouviu esse podcast com certeza temos aqueles que tem os seus caderninhos de oração você que frequenta vigílias enfim coloque aí os policiais em oração e se você conhece algum policial manda esse podcast pra ele enfim pra ele também ouvir se sentir representado e isso é muito legal vamos ficando por aqui voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus este podcast foi editado por Bibotalque Produções e aí E aí